Seguimos o EsporteCenter. Três dias após a decisão da Copa do Brasil, Flamengo e Atlético Mineiro voltaram a se encontrar, agora em jogo válido pela 33ª rodada do Brasil, e empataram por 0x0 na noite desta quarta-feira no Maracanã. Com o resultado, o Flamengo chegou aos 59 pontos em quarto lugar. O Atlético Mineiro, por sua vez, agora suma 42 pontos e se mantém na 10ª posição. Apesar do resultado sem gols, o duelo foi marcado por grandes oportunidades de gol, principalmente pelo lado rubro-negro, e uma atuação de gala do goleiro Everson. Com grande volume de jogo, o Flamengo tomou as rédeas da primeira etapa e teve boas chances para abrir o placar. A melhor delas, com o pênalti desperdiçado por Davi Luiz e defesa do goleiro atleticano. O primeiro tempo terminou com 14 finalizações para os donos da casa, contra apenas duas do galo. O ritmo forte do time comandado por Felipe Luiz nos primeiros 45 minutos refletiu no desempenho da segunda etapa. O Flamengo cansou e o Atlético Mineiro conseguiu ser um pouco mais presente no campo ofensivo, principalmente após a entrada de Paulinho. Foi do camisa 10 a melhor chance atleticana no jogo, aos 39 minutos da etapa final, em chute de dentro da área que passou muito próximo à trave de Rossi. Ainda assim, o Flamengo foi melhor e criou algumas chances, a principal delas em um chute na trave de Matheus Gonçalves. Mas nenhum dos dois times foi efetivo nas finalizações e o jogo terminou empatado sem gols. O goleiro do Atlético Mineiro foi o principal responsável pelo empate sem gols no Maracanã. Foram cinco finalizações defendidas e quatro defesas difíceis pelo arqueiro atleticano. Everson foi protagonista no lance de maior perigo do duelo, ao defender o pênalti cobrado por David Luiz, aos 35 minutos da primeira etapa. Ao todo, foram 25 arremates do time rubro-negro contra 15 do Galo. Afastado do duelo, Gabigol foi ao Maracanã vestindo uma camisa do Flamengo com o número 10 e assistiu ao jogo de um dos camarotes do estádio. O atacante chegou a anunciar que assistiria o jogo na arquibancada, mas mudou de ideia por questões de segurança. A diretoria do Flamengo decidiu afastar Gabigol, após alguns comportamentos do atacante no último domingo, quando o Flamengo conquistou o título da Copa do Brasil. Tudo se iniciou com uma irritação do centroavante com Felipe Luiz, ao saber que seria substituído no intervalo. Procurado pela reportagem do GE, no entanto, o atleta negou a reação. O Flamengo agora volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h, diante do Cuiabá, na Arena Pantanal, pela 34ª rodada. O Atlético Mineiro, por sua vez, recebe o líder Botafogo no mesmo dia, às 21h30, ainda sem estádio definido.